Fala, Hancers! Sim, hoje é aquele vídeo mais e mais esperado aí da galera do YouTube, que é o vídeo de perguntas e respostas, que eu venho aqui responder as melhores perguntas que vocês deixam aqui nos vídeos do YouTube. Vocês sabem, Hancers, eu respondo pessoalmente todas as perguntas mesmo, eu vou lá, às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes eu respondo mais rápido, mas eu respondo todas elas, e a gente seleciona essas melhores perguntas para fazer esse vídeo, que é legal, que dá para espalhar esse conhecimento que a gente gera junto aqui no canal para mais e mais pessoas. Bom, vamos lá. Antes da gente falar aí, eu queria mostrar uma novidade muito legal para vocês. A gente desenvolveu três cartelas de adesivo bem bacanas, tem vários adesivos diferentes, tem aqui o login da Metal Horse estilizado, Cuidado Contém Alta Performance, Remove After Racing, Insert Before Racing, tem um Fala, Hancers, tem da Turbininha da Garrett, Cavalinho da Metal Horse, e tem um muito legal, que é o adesivo de viseira de capacete. E os três modelos, os outros adesivos são iguais, o que muda é o de viseira de capacete, onde a gente tem aqui com a bandeirinha no preto e vermelho, a gente tem aqui o modelo Carbono, e também o modelo Cuidado, que é a faixinha do Cuidado aí, Cuidado com quem está vindo atrás aí, que o racer que usa esse daqui na viseira é bruto. Então, se liga, se você quiser uma dessas cartelas de adesivo, você pode comprar no site da Metal Horse ou procurar a gente nos eventos. Nos eventos, a gente também tem aí essas cartelinhas novas de adesivo disponíveis, então, fica ligado. Eventualmente, a gente também pode mandar uma de vez em quando, né, Vitinha? A gente pode esconder uma aí numa caixa da galera, quando faz o pedido, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, depende. O pessoal da expedição gostou bastante, tem todo mundo aí com faixinha nas viseiras de capacete, e é um modelinho de adesivo bem legal, bacana aí pra vocês que curtem a marca da Metal Horse e querem levar isso pra onde vocês forem, beleza? Bom, vamos lá. Então, perguntas e respostas. Primeira pergunta, tô lendo agora, não li antes, Vitinha me trouxe a ficha aqui agora. Vamos lá. Kael Freitas Freitas 8875, ele mandou uma pergunta no vídeo review da fita térmica Black Belt, episódio 28, bens a Deus. Que episódio que a gente tá, Vitinho? Muitos, né? 300 e lá vai carambada. Faz muito tempo esse vídeo, muito tempo. Bom dia, estou à procura da fita Black Belt em todo o site, e só por ter disponível, alguém pode me ajudar e informar onde eu consigo comprar essa mercadoria, obrigado. Kael, infelizmente, a fita térmica Black Belt foi descontinuada, tá? A gente tirou de linha a fita térmica Black Belt, a gente teve algumas dificuldades com a matéria-prima, e entre entregar um produto com qualidade inferior e não entregar o produto, a gente opta por não entregar o produto. Então, a gente descontinuou a fita térmica, porque a gente teve uma dificuldade com o fornecedor da matéria-prima que a gente comprava, era uma matéria-prima de excelente qualidade, e a gente não conseguiu mais comprar essa matéria-prima, então, em vez de fazer aí, como outras pessoas fazem, usar matérias-primas de qualidade inferior, a gente preferiu tirar o produto de linha, tá? A gente está tentando desenvolver uma outra fita preta com qualidade que a gente precisa, mas ainda a gente não conseguiu chegar no material interessante, tá? Uma opção que você tem é ir para o Inconel. O Inconel é uma opção muito boa de material, fica um acabamento bem diferente, bem bacana, e você vai conseguir aí ter um bom resultado com o Inconel. Não vai ser um acabamento preto, mas é um acabamento diferente aí também e foge um pouco da fita, tá? Deixo essa dica aí para você, beleza, Caio? Desculpa e valeu! Bom, próxima pergunta do Matheus Cazé, 2441. No vídeo de como funciona o OL e o Cat Can, a instalação completa no Golf GTI, o Matheus pergunta, no caso, o Cat Can dele só tem uma entrada e uma saída, como ele faz para fazer a ligação? O meu é um Audi A3, 20 válvulas turbo. Matheus, a recomendação é você comprar um novo Cat Can que tenha duas entradas e uma saída, tá? O Cat Can, ele deve, um bom Cat Can, ele deve ter seus defletores ali dentro para poder condensar o vapor do motor e separar o ar do óleo, tá? Se ele só é um reservatóriozinho com nipple, ele não resolve muita coisa, ele precisa dos defletores internos para poder fazer o trabalho bem feito. Verifica se o seu Cat Can tem esses defletores internos. Caso ele tenha, uma opção que você tem é o seguinte, você pode utilizar um T, tá? Você pode comprar um divisor em T, a gente tem aqui na linha da Metal Horse, esse divisor em T. Você vai ligar o tanque e vai ligar as duas mangueiras no divisor e aí o divisor vai estar entrando no tanque e jogando isso para dentro do tanque. Não é o mais indicado, tá? Mas vai funcionar, tá? Vai funcionar, talvez você só tenha que limpar essas mangueiras com uma frequência um pouco maior, tá? Então não só esvaziar o Cat Can, mas de vez em quando soltar ali as mangueiras, limpar o T, dar uma limpada por ali, porque quanto mais longo e mais difícil o caminho, mais você vai condensar o óleo. Então aí a hora que entrar os dois no T, você vai acabar tendo um pouco de condensação de óleo no T também, beleza? Bom, próxima pergunta do Rafael Martintal, no vídeo do... Ah, os niplezinhos de gol, tá? Os niplezinhos de engate rápido para a linha Volkswagen, tá? Ele pergunta... Opa, boa noite. Boa noite, Rafael. Será que vocês teriam como desenvolver um watercooler para a linha Vox AP, colocando ao lado do coletor de EMI, evitando o máximo leque, já era com o intercooler frontal? Cara, a gente tem um watercooler, que é o watercooler pequeno, tá? Que ele pode ser instalado ali meio que como um intercooler de Subaru, sabe? Ali meio que por cima da tampa de válvula, eventualmente, fazendo a ligação ali da turbina com a admissão. Se eu colocar ele meio que deslocado, ele talvez vai funcionar muito bem. É uma possibilidade. Cara, é que assim, dá para fazer? Dá. A questão é custo. Daria para fazer uma admissão com o watercooler integrado, tá? Isso é bem possível, como funciona aí nas BMW, M140, M135, M3, que tem ali a admissão com, bem dizer, com watercooler integrado. Mas vai ficar caro e a galera não vai querer pagar. Então, isso é um problema. Você pode ter bons, excelentes, na verdade, resultados com o nosso watercooler pequeno. Eu acho que ele vai te atender muito bem. Dá uma olhada nisso, que acho que vai funcionar legal aí para a tua opção, tá? Próxima pergunta do Emmanuel Sodré. No vídeo, entenda a diferença entre turbina roletada versus mancal. Emmanuel pergunta, Em questão de lag, se tiver uma turbina roletada mono, é melhor que uma pulsativa? Nos dois casos, a turbina teria a mesma capacidade de potência. Emmanuel, vamos lá. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Você pergunta, uma turbina roletada mono, em comparação a uma turbina roletada pulsativa? Se for essa a sua pergunta, não. A turbina pulsativa sempre vai ter uma pegada mais rápida do que uma turbina mono, levando em consideração que as duas são roletadas. Agora, se a tua pergunta foi, uma turbina mono roletada vai ser melhor que uma turbina de mancal pulsativa? Sim, vai ser melhor que uma turbina de mancal pulsativa, sem nenhuma dúvida. Normalmente, as turbinas roletadas, elas passam a ser pulsativas em carcaças maiores. Então, é muito comum aí ser carcaça de GT42 pulsativa, porque vai te dar uma pegada mais rápida. A linha GTX 30 e 35 tem algumas opções de carcaça V-Band pulsativa, que também são bem interessantes. Mas uma turbina roletada mono vai ser mais rápida do que uma turbina de mancal pulsativa, sem dúvida nenhuma. Não sei te dizer o quanto mais, mas com certeza é bem mais, que depois a turbina está girando ali e ela não perde energia como perde uma turbina de mancal, tá? Bom, próxima pergunta do Anderson Larian, no vídeo de aplicação de Water Water no UP, que diminui aí 7% na temperatura do ar, 7% não, desculpa, 7 graus na temperatura do ar admitido, tá? Quem não viu esse vídeo, clica aqui, vai lá ver o vídeo, que é bem legal, vale muito a pena, é um vídeo bem maneiro, tá? Se ele deve utilizar o frasco todo em um Polo TSI, pode usar, não dá nada. Você pode diluir até 10 litros, tá? Um Water Water. Mas, cara, pode botar um inteiro que você vai ter uma concentraçãozinha mais alta ali, vai te dar um resultado mais legal, tá? Pode botar um inteiro, tira ali. Se você já está próximo do limite do máximo com o teu carro frio, tira ali um pouquinho de fluido, completa com o Water Water e vai ser feliz, beleza? Próxima pergunta do Gabriel Rocha, no vídeo Por Dentro, Radiadores de Óleo da Metal Horse, vídeo 161, também bem antigo. Se ele pode instalar o radiador e deixar a bomba de óleo original. Pode sim, Anderson. O radiador de óleo, ele acaba incrementando muito pouco volume de óleo no total do carro, tá? E aí é um princípio básico da mecânica dos fluidos, estando tudo ali basicamente na mesma dimensão, você não está aumentando tanto assim o percurso, o volume de óleo não aumenta tanto, a tua bomba de óleo convencional vai tocar tranquilamente todo o sistema de óleo com o radiador, tá? Você não vai ter grandes dificuldades, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E a pergunta do Peter Mota Borges, no vídeo Lista 10 Upgrades Fundamentais para seu projeto. Fala, Racer, boa noite. Fala, Racer. Curiosidade se ele pode colocar um radiador de óleo pequeno em um carro original para manter mais frio o óleo. Peter, pode sim. Não tem nenhuma contraindicação. Só toma uma atenção, porque geralmente o carro tem um trocador de calor, tá? Não elimina esse trocador de calor no carro original. Muita gente acaba eliminando o trocador de calor no carro original e instalando só o radiador de óleo. Isso não é legal num carro original, por quê? O trocador de calor, ele até o óleo atingir aí a temperatura ótima, por volta de 80, 90 graus, ele vai ajudar a esquentar o óleo do motor, certo? E aí, depois que o óleo atingiu essa temperatura, ele vai começar a esfriar o óleo e o óleo vai chegar nessa temperatura aí, trabalhar nessa temperatura aí próxima a 90 graus, que é a temperatura ideal de funcionamento e que, coincidentemente, é a temperatura também que a água do carro trabalha. Então, a água e o óleo vão trabalhar mais ou menos a temperatura, um trocando temperatura com o outro. O óleo esquentando a água, né, junto com o motor e a água esfriando o óleo. Quando você adiciona um radiador de óleo externo, não tem problema nenhum. Você está aumentando a capacidade de refrigeração do seu sistema. Mas é interessante você manter o trocador de calor num carro original pra você não ter que esperar tanto o carro esquentar de manhã pra sair com o carro e tudo mais. Não elimina esse trocador de calor, tá? Mantenha esse trocador de calor, que é bem legal, é bem interessante. Beleza? Racers, vou ficando por aqui. Dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu faço questão de responder elas todas pessoalmente. É um prazer interagir aí com vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou deixar aí três vídeos pra vocês que a gente falou hoje. O Por Dentro do Radiador de Óleo é um vídeo bem legal. A Aplicação de Water Weather também é um outro vídeo bem legal. E o do Niple SAE Volkswagen é um vídeo bem legal também. O Niple de Engate Rápido aí pra Volkswagen, que é um dos últimos lançamentos aí que a gente fez na linha de conexões. Beleza? Valeu! O Niple de Engate Rápido é um vídeo bem legal.